Fala galera, vídeo novo começando e antes, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Eu tô me mudando, rapaziada. Logo, logo, no casar, já tá tudo agendado. Ano que vem vai ser o casamento, de verdade. Então olha só, tamo aí crescendo na vida. Pô, olha o iso aí da Felipe. Pô, logo, logo, vou ter filho aí. A Jaqueline não tá grávida, não tá. Mas não vai demorar muito também. Tamo estruturando. Então tome esse tapa na cara, é por isso que eu tô rindo, cara. Toma aí, ó. Esse é o cara te chamando de corno. Quem que é o bosta? Cadê? Quem? O Júnior Mastês estava falando de você e do seu relacionamento no canal dele seguindo. Mas esse cara de novo, mano? Porra, mano. Que que é isso? Nossa, esse canal é nojento demais. Puta, mano. Envie um Donatico. Esta voz mandou 5 reais. Envie um Donatico. Esta voz envia 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 um Donatico. Pera aí, pera aí. Eu vou até pausar. Pera aí. Eu vou até pausar o som, calma. Caramba, qual que é o nome desse cara aqui, o dono desse canal, por favor Olha, eu vou falar durante 3 minutos sem cronometro Porque não vai passar em 3 minutos, já é muito ainda Pra falar disso aqui, tá É o submundo, é o submundo mesmo O nome do cara, o nome do canal do cara é submundo Irmão, você tá no submundo dos perdedores Cara, você já parou, dono desse canal aqui, eu não sei o nome dele, não interessa também Ô submundo intelectual, você já parou um dia sequer Eu tô rindo porque eu tava vendo os comentários aqui, olha o que os caras tão falando Olha tipo isso aqui, ó Uma parcela de homens que não tem jeito, eles não querem ser ajudados Olha a foto desses caras, olha isso aqui, ó Tem um aqui que colocou a foto dele, ó, vamos ver o que ele falou Esse aqui teve coragem de colocar a foto dele, pelo menos é o que parece, ó Exalando uma energia absurda, uma testosterona nunca vista Não era nada disso, era apenas a taurina do cara Olha os caras, irmão, esses caras que acompanham o canal desse, você fica problemático Essa galera tem problema sério na vida, cara Esses caras devem ter se relacionado com umas sucubos Ou eles foram traumatizados por umas minas que zoaram eles na infância Eu não sei qual que é o lance aí, qual que é o medo da vagina que os caras têm Agora voltando aqui ao cara aqui do... eu não vou reagir ao vídeo, tá? Porque eu sei que o vídeo é cheio de mentiras Deixa eu falar aqui sobre os comentários, já vou fazer um resumão geral aqui Sobre os comentários dos vídeos e o cara aqui do canal Porque eu vou ficar dando ibope, eu só quero fazer uma resposta rápida O cara tá falando do meu relacionamento Esse cara aqui, ele me convidou pra participar do podcast dele Tem mensagem aqui no meu Instagram, tá? Esse cara aqui, ele me convidou pra participar do podcast dele lá atrás Quando eu estourei na internet Eu não aceitei ir lá Por razões óbvias Eu tava dando risada, mas é uma risada de tristeza Por quê? Eu me sinto triste toda vez que eu vejo um canal De pessoas que não tem absolutamente nada de conteúdo pra proferir Nada educativo, nada pra ensinar Nenhum tipo de motivação, nada E eles vivem falando e inventando coisas dos relacionamentos de outras pessoas Que fazem sucesso na internet Sabe o que eu tava fazendo? Esses dias que se passaram aí Eu tava indo atrás de comprar as coisas Eu tava indo atrás de comprar as coisas Tava regulando o som aqui Eu tava indo atrás de comprar as coisas pra minha casa nova Eu tô me mudando, rapaziada Logo, logo, vou casar Já tá tudo agendado Ano que vem vai ser o casamento, de verdade Então olha só Tamo aí crescendo na vida Pô, olha o riso aí da Felipe Pô, logo, logo Vou ter filho aí A Jaqueline não tá grávida Não tá Mas não vai demorar muito também Tamo estruturando Então toma esse tapa na cara É por isso que eu tô rindo, cara Toma aí, ó Olha, agora eu tô com vergonha de mim mesmo Porque eu tô rindo De vocês, os babacas da internet Que vivem inventando mentiras de relacionamentos alheios Não sei por quais motivos eles fazem isso Provavelmente porque são frustrados E perceberam que existe uma infinitude de pessoas que também são frustradas E essas pessoas Pra poderem sobreviver dia após dia E prestem atenção O brincador falou 10 reais Mas essa catéria de pessoas Que vivem seus dias Elas só conseguem adquirir gás pra viver Através dessa imaginação patética e mentirosa delas De que as outras pessoas estão vivendo Tão péssimas quanto elas Ou seja, pra eles se sentirem bem Eles precisam se reunir dentro de uma bolha E falarem mal E falarem mentiras De outras pessoas que estão progredindo na vida Porque assim eles criam uma falsa ilusão De que as outras pessoas estão tão na merda quanto eles Quando na verdade é o oposto Justamente pelos fatos que eu tô proferindo aqui Eu tô indo atrás de me mudar de casa Não vai ser a minha casa definitiva ainda A nossa casa a gente vai construir ainda Eu tô indo morar de aluguel numa casa top Que a gente achou Graças a Deus conseguimos comprar aí os móveis Móveis que provavelmente vão durar aí bastante tempo Então já compramos pra pensar lá na frente Quando a gente tiver a nossa casa definitiva Vamos construir do jeito que a gente quiser Logo, logo teremos filhos aí Se o criador permitir As coisas só acontecem se o criador permitir As coisas só acontecem na sua vida Ela apagou o nosso canal juntos E também apagou nossas fotos no Instagram Não é se os fracassados ali estão comentando sobre a sua vida Não é se as pessoas do TikTok Que tem uma vida patética de merda Estão inventando mentiras da sua vida Vocês não determinam nada Vocês não entenderam isso? A minha risada aqui É de ver o quão patético Um rosto de uma pessoa se forna E ela mostra isso nessa carinha arredondada Pra ter que falar da vida ali Inventar coisas que é crime Isso daí é um crime Pode até não ser configurado como crime Do ponto de vista do papel da lei Mas é um crime moral Quem tem um mínimo de caráter De boa índole Quem tem um mínimo disso Não inventa mentira Não faz vídeo estipulando coisas sérias Julgando caráter De namorada ou de namorado Alheios Ninguém faz isso Esse cara nunca me viu na frente E nunca fechou meu irmão E mesmo se tivesse feito isso Não significa nada Então esses canais aqui Que fazem esses tipos de conteúdo Por isso que eu nunca reagi aqui Eles não significam nada Não trazem bem algum pra sociedade Não, vou mentir, vai Vou até uma mentira Sabe a única coisa boa que esse canal fez? Foi levar o Renato 13 E mandou 5 reais Que o Renato 13 E o pessoal tá falando Que você se parou da Jaque Porque você privou suas fotos Com ela no Insta Mas sei que é para privar Mais sua vida particular Desse podcast Eu não preciso dar satisfação Pra ninguém Isso é óbvio Eu não devo satisfação Da minha vida pessoal pra ninguém Eu não devo satisfação Pro canal do Submundo Intelectual Não devo satisfação Pra ninguém Da internada Tanto que eu ia deixar Pra comentar esse negócio de casamento Com a galera que acompanha a live Que você que tá deixando comigo Mais pra frente Mas como a galera tá falando aí Tá mandando toda hora Vídeo aqui desse canal Totalmente patético Surge um canal Que do meu ponto de vista É imundo Tanto que eu nem reajo A nada Pouquíssimas vezes Reagi a alguma coisa Que me mandaram Desse canal Que foi de algum podcast Da vida Mas então Já que a situação Me permitiu E necessitou Da minha argumentação Justificando o que vinha acontecendo Esses dias E o que tá acontecendo aí É isso Tá bom? Salve Sutar Hã? Ansioso para a sua participação E do Douglas Na live do Prime Você viu que o Júlio Mastez Fez um vídeo Falando de você E sua digníssima No canal Manjando rolas Do mundo inteiro Pra poderem gostar E se sentirem Miseráveis E depois vocês voltam Após a punha Pra esse canal E continuam comentando Sobre as mulheres Você vinha molhadinha Mandou 5 reais Quando vocês Não servem Nem pra água De sabão Só que no final Ela foi embora Com dois caras Será que ela tá me traindo Tô ansioso Me ajuda Eu não preciso falar mais nada Tá? Da minha vida Cuido eu Fechou? Aqui faz que nem alfa Não é essa cambada De homem fraco não Inclusive Canais Ele mandou 5 reais Estão servindo apenas Pra criar uma legião De homens Sem postura Homem sem caráter Homem sem vergonha Homem que justifica Os seus fracassos Colocando a culpa Nas mulheres Homem que não tem Capacidade de ser homem E coloque essa culpa Nas mulheres também Porque acha que elas Têm que ter a responsabilidade De fazer as coisas Que na verdade Eles têm a responsabilidade De controlar o resultado Da própria vida Eu sempre falei Que isso daqui São canais que não contribuem Em nada Pra sociedade Por isso que o Super Xandão Ao contrário do que muitos pensam Não tem nada a ver Com o Redpill Todo mundo acha Que eu sou Redpill Mas porque eu falo a verdade Só que as pessoas Não sabem diferenciar As verdades que eu falo Das verdades Entre aspas Que na verdade São mentiras Que a caterva dos Redpill Proferem por aí Certo? Tamo junto então? Fechadão com o Super? Vai tomando Então é isso Já que vocês pediram aí Uma resposta Eu tô dando Como você está Meu amigo Mais vai passar Eu só tenho uma coisa Pra falar pra vocês Espero que você Aaaaaah Que time Aaaaaah 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 AQUI SOU EU Pó AQUI SOU EU NELTA imagina quando eu fizer um exército de 30 filhos alexandre primeiro até o alexandre 30 o zé de pio vão ficar doido parece que todos calaram a boca aprenderam agora mandou cinco reais viram o quão patético são esses canais vai tomando exalando essa energia quem que fica eu sou imune ao álcool eu sou imune ao álcool eu não tenho essa agulha energia que eu exalto os caras são muito otário porra os seus boas o super xandão já conseguiu através da sua energia fenomenal mudar a realidade de milhares de pessoas no brasil pela energia pela verdade que eu profiro porra vocês são malucos de acharem que vai vir gente aqui me pedindo conselho de relacionamento e vão chegar aqui achar que que eu vivo uma farsa assim que noventa mas mas que merda esse escra cadê 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 alguém mandou cinco reais xandinho viu o buraco da mãe do meu amigo ela me provocou e eu fiz coisas com ela isso não faz o melhor sentido tem que ser muito bom tem que ser muito burro pra achar isso a tampa fala super sou formado em direito respondendo o que você falou agora mas ele realmente cometeu crime de difamação difamando você principalmente sua esposa se precisar entrar com o processo você fala eu te ajudo lá no ino tamo junto irmão muito obrigado pela ajuda depois eu vou averiguar o vídeo e vou ver se realmente se configura algum crime ali se for esse o caso o fim mandou cinco reais a gente vê o que dá pra fazer parabéns chand de ptp parabéns irmão não gosto dessas coisas não não gosto de não gosto de processo não gosto de ter que processar ninguém não certo mas isso daí é nojento esses caras são o cúmulo da excrescência do fracasso da sociedade bando de mal amado não pode ver um relacionamento dando certo que vai falar bosta é por isso que 90% do chat nunca encostou em mulher e se continuarem colocando o homem contra a mulher vão morrer na punhada claro que vão já morreram é disso que se trata você acha que o final dos tempos está acontecendo porque bia acabaram os homens o que sobraram foram esses perdedores é esse aí o ponto e não se trata de ver nego feliz não é isso é que eles não se suportam mais eles precisaram encontrar um jeito de justificar a desgraça da vida deles entrando na bolha fazendo a bolha só isso é puxa é por isso que eu tava rindo pô isso aí é digno de pena dá pena de ver isso aí você apagou as fotos cajaque e os vídeos é claro a minha mulher não vive de internet expor o meu relacionamento aqui é o renan play caveira games meus inscritos estão pedindo para um caralho para a gente fazer live juntos bora marcar isso daí valeu meu nobre tamo junto irmão mas não vai rolar não então eu falei para ela assim apaga essas coisas porque não tem porque ele ficar dando combustível para as pessoas que são mal intencionadas ficarem comentando não tem sentido ficar expondo vida na internet eu e ela nunca fomos a favor disso entendeu tanto que eu já comentei com vocês aqui que um dia se eu não precisar mais eu vaso fora do instagram isso aqui é meu trabalho mas eu espero que seja temporário porque eu não gosto de exposição entendeu justamente por causa disso daí é só por causa disso então a gente precisa proteger aí quem está próximo de nós quem trabalha com a internet porque a exposição traz essas mazelas aí trazem os satânicos pensava que era brincadeira do chat não sabia que tinha gente realmente podre ah brincadeira você acha que ficar falando que você é corno é brincadeira você acha que isso daí não ofende o caráter da mulher do cara vocês estão malucos brincadeira o caramba nada disso é brincadeira agora uma coisa é o chat falar isso outra coisa é alguém gravar vídeo direcionando pra minha vida e falar mentira a meu respeito a meu respeito foda-se agora vai falar mentira de quem está do meu lado minha família os caras com inveja porque não tem uma companheira de verdade na vida ficarando manchar a imagem do outro pois é esse aí é o conteúdo é o conteúdo dos caras pois é né quando a situação vocês sabem que eu pego leve agora quando a situação exige que o super mande o papo reto a gente manda eu adoro isso aí é fácil o vernáculo do super é embaçado a capacidade de expressão do super é fora da curva você precisa estompar através das verdades isso é um prazer é um privilégio pra mim oh yes sejam estompados patérico submundo intelectual submundo é o submundo é o submundo caralho submundo porra ah é é é nojento irmão é nojento ótimo que bom que vocês já estão averiguando e me falando depois eu vou checar também tá e aí eu vou ver o que que eu faço por hora assunto encerrado não vamos focar a atenção para perdedores para servos do satanás salvei xandão manda um salve deixa deixa com o super Deus abençoe mando do blanco aqui tem que ir de sobra aqui tem que ir de sobra resolver problema é com o super deixa comigo rapaziada muito obrigado por me avisarem inclusive disso daí vamos que vamos eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto de ficar falando eu gosto de provar por A mais B através de atitudes deixa comigo eu vou o que eu eu vou o que eu eu vou o que eu Tchau.